Agora vem Mirian, depois vem a Théo Mamãe da Théo já deu a orientação final ali pra Théo que vem logo depois Aqui o Tofô que já fez duas dancinhas nesse jogo Ele faz a dancinha e depois parece que fica meio constrangido aí Mas isso aí, seu Dante, faz parte do espetáculo também, o árbitro Pega fogo aqui, ó, os colegas Foi longe essa bola, foi pro outro campo e longe Olha lá Mirian Ela quase vai no terceiro andar buscar essa bola A remessadora do Nikkei Curitiba é a Laura E a Ketra é a Luisa, também foi campeã sul-americana A Laurinha acho que também foi pro Peru Quem mais que deve ter ido aqui Vamos lá Mirian, outra daquela que quase foi pra fora O Edu tá transtornado, transformado, nunca ouviu o Edu numa vibração como hoje Que maravilha Que maravilha Tem a turma ali do Prém Do Mirim, sub-13, que é a Iucária, a Júlia, a Juliana Tem a Sofia Depois tem a Marjorie Depois tem a Nina Um grupo delicioso de garota É um grupo delicioso Com um banco ali Ficou assim Ficou assim E Esse saldo aí foi até Consegui empurrar lá pra terceira base Um eliminado Mirian na terceira base Agora vem a Carol Carol adora bater essa bola Vamos lá Carol Não deu pra entender nada Entrou ponto Carol Empurra um pontinho e fica cedo Mirian faz o ponto com um belo banto da Carol 5x1 Um eliminado E agora é bem aqui Deu fal Deu fal Deu sorte agora ali Defesa Deu sorte a defesa do Miquel Curitiba Porque a bola passou ali Raspando no Macurá Não sei do lado de fora Mas como é o Xim O Xim observa muito bem Foi fora mesmo Com certeza E é decidido também Não vacila não Carol Carota na Primeira ainda Tá doida pra ir pra segunda Um estraque e duas bolas Bateu Fica cedo Fica cedo a Carol Foi abusado Agora o Indião Mandou correr Eliminou a segunda Mas tem corredor pendurado Agora vem a Sayori Que eu acho que ela vai acabar batendo Legal Por cima ali do Xotô Tá 5 a 1 5 a 1 pro GG Final Quarto inning Entrou um pontinho no quarto inning Não consegue empurrar o ponto Mas fez um pontinho Cada ponta aí vale ouro E ali o placar eletrônico atualizando rapidamente Caprichosamente Depois tem que esperar a tinta secar A água A água com cal Tá ali ó Ó o capricho Não é de qualquer jeito não Esse placar eletrônico Aqui ó Merece os parabéns a essa diretoria toda Do Tozan É com dificuldade Que mantém um time de beisebol Softball E tão firme Tá 5 a 1 Vai agora pro seu quarto ataque A equipe do Nikkei Curitiba